Gente, vocês tem a mania de ficar falando aqui perto do fone Pra sair com esse chiadozinho do fone Quando você vai falando aqui perto Que vai ficar Então, gente Eu tô agora aqui nessa vibe De ficar fazendo isso aqui Bota isso aqui na boca Aí fico falando Gente, manhinha Sai, fui lá da casa do meu tio Fui acertar uma obra com o sobrinho dela, entendeu? Meu primo, então Ela foi lá pra acertar o valor Pra ver quanto é que ele vai cobrar Pra reformar o poleiro das galinhas Mais uma obra pra conta de babuzinha É a louca das obras Ai, gente, é massa esse negócio de ficar aqui começando com coisa na boca Sabe, a voz sai gostosa Sim Uma voz sexy Sabe Eu acho que sai uma voz Tipo Gente, eu recebi uma A louca do nada Um assunto diferente Um assunto bem aleatório mesmo Eu recebi um comentário na live E assim O Me batu assim Ah, nem tem cara que é virgem E que nunca deu toma Ai, gente Queria Ai, se ele soubesse Eu tô numa preguiça Olha, mulher Eu tô alocado aqui Ou eu tô dizendo Que eu tô ficando louca Esse fone aqui Que não precisa Coloca aqui Vocês sabem, né Que não precisa Colocar aqui na boca Pra poder o som sair Você bota aqui normal E você fala Mas tem que botar assim De propósito Entendeu? Tô numa preguiça Gente, tô numa mares De levantar da cama Pra ir treinar Eu treino Gente, aqui em casa Gata Eu olho os treinos no YouTube Eu faço meus agachamentos Meus É Meu abado aqui Entendeu? É tudo